Você tem um minuto pra Jesus? Olha, se você não gosta de vídeos que falam sobre Jesus, não precisa ficar aqui e criticar. Pule o vídeo aqui, só vai ficar quem precisa ouvir Deus falar. Três mensagens poderosas pro teu coração eu vou entregar e a última é a resposta da tua oração. Restauração pra dentro da tua família, então preste atenção. Primeira palavra profética que eu lanço sobre a tua vida é que Deus está agora repreendendo, está tirando do teu caminho todo projeto maligno, todo laço, todo prato maligno que foi feito pra destruir a tua casa. Pra acabar com teus sonhos e os teus projetos o Senhor está repreendendo. A segunda palavra profética que eu estou liberando na tua vida é que há um tempo de libertação pra tua casa. Todo projeto maligno que foi feito pra destruir alguém da tua casa no vício, o Senhor está neutralizando, cortando, repreendendo agora em um nome de Jesus Cristo. É forte, há uma ordem de libertação pra tua família, toma posse. A terceira e última antes de eu falar, entre nos comentários e digite o teu nome. O nome das pessoas que você ama e são importantes pra você que nós vamos orar por quebra de maldição. Me siga pra mais conteúdos proféticos e compartilha esse vídeo com quem você ama, porque a terceira palavra profética é restauração. O Senhor vai restaurar a sorte do teu casamento. O Senhor vai restaurar o teu matrimônio. E tudo que o inimigo fez pra destruir, o Senhor vai pegar, reverter o que era negativo e impositivo, o que era maldição e impensa.